MÚSICA 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 Senhor, cria em mim um coração que seja puro Eu quero nascer de novo, Senhor Faz-me novo Reconstrói a minha vida Cria em mim Um coração que seja puro Um coração que seja puro Cria em mim um coração que seja puro Um coração que seja puro Tem de verdade, meu Senhor, misericórdia Purificai as minhas faltas, ó meu Deus Lavai-me por inteiro do pecado Cria em mim um coração que seja puro Cria em mim um coração que seja puro Um coração que seja puro Cria em mim um coração que seja puro Olá minha gente, gente bonita, gente bacana Hora da família, é, nesse feriado de quinta-feira É isso mesmo, Padre Marcos aqui, feriado de finados na nossa igreja E hoje eu quero rezar junto com você, pelas almas, pelos nossos falecidos E por você, é claro, né, que está aí participando conosco Nesta hora das horas, junto com o Padre Marcos Amém? Estamos aqui, ó, firmes Vamos evocar o Espírito Santo sobre este lugar, sobre a nossa vida, sobre este dia Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Santo Espírito E tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Irmãos e irmãs, convido você a levantar a sua mão junto com o Padre Marcos Proclame junto São Miguel Arcanjo Defendem-nos no combate Sede nosso refúgio e proteção Contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Irmãos e irmãs Olha aí, ó O Padre também quer agora que você já entre em contato conosco Então liga pra nós Participando no programa junto com o Padre Marcos Nesse feriado Liga agora É isso mesmo Pra você colocar as suas intenções pra falar comigo É pelo WhatsApp Então você vai colocar 0 operadora 11 95045 1370 Ok? Pra você colocar as suas intenções por escrito Pra falar com o Padre Marcos Aí sim Pra você ligar 0 operadora 11 4200 8080 Ou então pelo nosso Facebook Facebook.com.br Rede Vida Você colocando, falando um pouco conosco Da nossa programação Entrando em contato Você é família conosco Amém? Tamo juntos? Tô te esperando aqui Irmãos e irmãs Olha aí, ó Hoje é um dia especial pra todos nós Feriado no nosso país Feriado na nossa igreja católica Porque hoje é dia de finados É isso mesmo Por isso já já o Padre vai trazer uma palavrinha pra você Muito bacana, muito importante Mas eu quero rezar um pouquinho antes com você ainda É isso mesmo É? Quer rezar com o Padre? Vamos lá? Faz o sinal da cruz de novo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Deus Todo-Poderoso Pela graça do Espírito Santo Que o Senhor me confiou Eu peço, ó Pai Sobre este dia que o Senhor fez para nós Que tudo que me acontecer hoje Seja para honra e glória do Teu nome E eu proclamo, Senhor O revestimento do Espírito Santo Sobre a minha vida Caindo por terra agora Todo mal presságio Tudo aquilo que veio para confundir Tudo aquilo que veio para desanimar Eu coloco agora debaixo dos pés da Virgem Mãe Maria E proíbo de voltar agora Todo e qualquer tipo de ataque Porque Jesus é o meu Senhor E eu proclamo A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo os Teus venenos Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém Irmãos e irmãs Olha aí, ó Aproveitando esse momento precioso É precioso Porque nós estamos celebrando o nosso Deus Nesse dia de feriado De finados E sabe quem chegou junto conosco aqui, ó? Olha ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Ailton Boa tarde, padre Sua bênção Deus abençoe Quero também cumprimentar Boa tarde você que está em casa Deus abençoe nesse dia de finados Que Deus seja verdadeiramente a nossa esperança Claro que sim Ele é a nossa esperança Por isso, Ailton Que bom que você chegou aqui junto conosco Estamos aqui unidos para nós orarmos para o nosso povo aqui Vamos juntos Amém? Sim Mas eu trouxe uma palavra para você, meu irmão Então, minha irmã Macabeus 2, capítulo 12, versos 40 Seguintes Preste bem atenção No dia seguinte Judas, Macabeus E seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos Como era necessário Para depor-nos na sepultura ao lado de seus pais Ora, sobre a túnica de cada um Encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia Proibidos aos judeus pela lei Todos, pois, reconheceram que fora estava Que esta foi a causa da morte de todos eles Bem disseram, pois, a mão do justo juiz O Senhor Que faz aparecer as coisas ocultas E puseram-se em oração Para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido E encerra dizendo O nobre Judas falou à multidão Exortando-a a evitar qualquer transgressão Ao ver diante dos olhos o mal Que havia sucedido aos que foram mortos Por causa dos pecados Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos e irmãs Aqui em Macabeus nos dá um alento Sobre todos os falecidos No qual nós oramos Porque nós precisamos orar Pelas almas que já partiram Da onde vem isso? Da onde vem essa premissa de nós orarmos Pelos nossos falecidos? Por causa de Macabeus 2 Que era o povo israelita Que foi lutar Eles morreram E quando Judas foi buscar os corpos deles Aí o Tom Encontraram ali a causa da morte deles E aí o que que faz? Deus pede para que Judas fosse enterrar aqueles corpos E prestasse atenção sobre os cadáveres deles O que que eles estavam trazendo E ali viu que eles estavam trazendo a cultura do pecado Que é a causa da morte Por isso que Deus pediu para que Judas Fizesse um sufragio Orações Para que Deus Olhando aquelas orações Escutando o povo que reza Ele, o Pai Tenha misericórdia das almas Que morreram em pecado Por isso hoje Nesse feriado de finados Irmãos Nós também queremos rezar junto com você Pela sua família Por todos aqueles que já partiram Porque nós não sabemos o motivo que levou muitos a morrer Sim Não é? E que tipo? E como foi que eles morreram? Será que eles morreram arrependidos de pecar, Ailton? Nós não sabemos Com certeza Então a igreja pede que nós oremos pelas almas Para que eles recebam a graça e a misericórdia de Deus Que nós pedimos principalmente na Santa Missa Sim Não é isso? Inclusive, padre Através dessa palavra A gente tem um conforto Inclusive Tem um texto em 1 Pedro No capítulo 3 Que fala justamente isso Que Cristo foi até a região dos mortos Onde que a igreja fala que é o purgatório Que é a palavra purgatório Que é justamente a mansão dos mortos Jesus vai lá exatamente Dá esperança Para aqueles que tinham morrido no tempo de Noé Que tinham morrido antes dele Afim de alcançar também a salvação Por isso que a igreja continua com essa tradição ainda De clamar e pedir Pela alma daqueles que foram Que a gente não teve oportunidade de saber Sim, sim Como morreram Então está aí irmãos e irmãs E Paulo também vai dizer Viver para mim é Cristo Morrer para mim é ganho Viver para mim é Cristo E morrer para mim é ganho Por quê? Porque ele vai traduzir também Que o fato de nós vivermos com esse nosso corpo Com os pecados, com as fraquezas Essa é a morte Então o Senhor nos ensina a viver no Espírito E se nós morrermos Nós encontraremos a plenitude de Deus Então nós vamos rezar hoje Por todos os nossos irmãos Amém? Olá minha gente É isso aí Sucesso Irmãos e irmãs Já vai se preparando no próximo bloco Nós vamos orar Prepara o seu copo com água também Próximo bloco Vamos orar no poder É ou não é Ailton? Ou no poder Qual que é a música Ailton? Manda lá meu irmão Viver para mim é Cristo Morrer para mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar É Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar a hoje Até chegar ao céu